Um homem de 46 anos, olha que tragédia, ele morreu carbonizado dentro da própria casa após o imóvel pegar fogo. Aí já é outro caso. O incêndio aconteceu no bairro São Vicente, em Resplendor. O Roberto Tomás tá chegando pra contar desse caso, que é diferente. O caso de lá, o Antônio contou, o homem foi matar inseto, pôs fogo. Graças a Deus, aconteceu nada demais. Aqui foi um incêndio, você vai contar as circunstâncias e, infelizmente, uma morte, né, Tomás? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. Isso mesmo, Nico. Esse acidente que começou, esse incêndio, na verdade, começou na noite de ontem. Foi até de madrugada. Os bombeiros estiveram no local para poder extinguir o fogo e tentar entender o que realmente aconteceu lá na Rua Fortaleza, no bairro São Vicente, onde este homem de 46 anos morreu carbonizado porque o corpo de bombeiros conseguiu fazer, apagar o fogo, apagar o incêndio, mas não conseguiu detalhar com certeza, né, o que pode ter causado incêndio. Se foi criminoso ou não, se foi pela rede elétrica ou apenas a pessoa estava manuseando também algum elemento químico. Isso também não foi preciso saber. Mas, o que foi importante foi que essa unidade de combate a incêndio foi chamada pela Polícia Militar de resplendor e, ao chegar no local, as pessoas, os próprios moradores, eles estavam tentando acudir, apagar o fogo para poder retirar esse homem, que é o Agnaldo Estevam de Souza, de 46 anos. Mas não foi possível, Nico. Depois de chegar até o último cômodo do imóvel, a polícia viu que esse homem estava carbonizado e apenas o corpo de bombeiros deixou o local fácil para o acesso da perícia da Polícia Civil, terminar os trabalhos de praxe e daí, então, apontar uma possível causa sobre essa morte tão brutal lá na cidade de resplendor. Segundo informações, depois de ter acesso ao corpo, a polícia também encontrou a carteira nacional de identidade dessa vítima e conseguiu descobrir que ele era natural ali da mesma região, natural da cidade de Jaimores e, há muito tempo, já estava morando em resplendor. Então, não soube-se precisar direto o que causou esse incêndio na noite de ontem, madrugada de hoje, terça-feira, Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação. Daqui a pouco você volta. Essa é a imagem do homem que acabou perdendo a própria vida nesse acidente. E é inusitado, né, gente? É um incidente com fogo, que pode ser, é a perícia que vai dizer, né? Às vezes, aquele ventilador de teta, dá nada para acontecer isso. Fiação antiga da casa. Hoje, as pessoas estão tendo o péssimo hábito de deixar o celular na tomada. Aí, o celular termina de carregar, tira o celular e deixa a tomada fincada na parede, gente. Qual é a dificuldade da pessoa tirar o celular da parede, gente? Junto com o aparelho? Você já foi lá, baixou para pegar o celular e deixou o carregador? Não, porque não gasta energia. Quem te falou que não gasta? E o risco desse trem ter um superaquecimento? E uma criança que pode chegar e sofrer ali um choque? Ah, mas celular não dá choque, não. Eu não sei, ué. É esse tipo de coisa aí, coisa inusitada. Às vezes, eu vou fazer um café. Sai da cozinha. Sai da cozinha e deixa lá. E o Jair está lembrando sobre os carregadores aqui, é uma coisa importante. Bem lembrado, Jairão. Você é paga para isso mesmo. É para falar no meu ouvido aqui o que eu esquecer. Jairão está falando que a maioria dos carregadores hoje não são originais? Sabia? Pega o fogo mais fácil ainda. Ah, por que, Nico? Olha, é só você calcular, ué. O carregador original, vamos supor que ele custa 300. Você vai lá e compra um outro de 10? Como é que ele é do mesmo qualidade? Hã? Pode pegar de vez em quando, se terminar, você tira e põe assim no seu rosto. Põe no rosto não, põe no braço. Você é meio que queima. Não é possível que é normal, ué. Aí tudo isso pode gerar um problema, gente. Na hora de deixar carro na porta de casa. Coloca freio de mão. Deixa engrenado na primeira marcha. Antigamente o pessoal colocava até pedra, né? Colocava até pedra. Então, o assunto aqui é o incêndio. Não deixa ventilador ligado. Vai sair do quarto ou da sala. Desliga, criatura. Panela. Colocou fogo pra fazer o café? Chamou no interfone, na campainha? Apaga o fogo. Vai lá atender. Ah, Nicomets. Mas a vida é correria. Você tá querendo que a gente seja muito frio? Não. Eu tô querendo que a gente não passe o dissabor que essa família de resplendor passou. É por um descuido as coisas acontecem. Quem vai dizer o que aconteceu nesse caso é a perícia, não sou eu. Mas eu tô dando aqui algumas dicas, como se pudesse fazê-lo, né? Eu sempre digo aqui, né? Chegue em casa, guarda a moto dentro da garagem. Guarda o carro dentro da garagem. Eu vou dando dicas boas. Eu vou dar um descuido.